Novembro Azul é uma campanha mundial que acontece durante o mês de novembro para lembrar a importância da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer da próstata. Não tenha vergonha, não tenha preconceito, a vida é muito melhor viver com saúde. Se você tem mais de 40 anos, tem histórico de câncer na família, mais um motivo para você se prevenir, porque vale a pena a prevenção. Deixe seu like e seu comentário. Saúde, amigo, é vida, é alegria, é viver com a sua família. E não tem preço, porque sem saúde nada vale a pena. E não tem preço. E não tem preço.